Salve, ó, aí. Alô, Sandrinho, essa aí, vamos gravar junto, meu bravo. Só o violão, só o violão pra entender a letra aqui, ó. Esse ano eu vou fazer tudo diferente Vou chamar a mulher da vela Vou chamar a gente Esse ano eu vou fazer tudo diferente Vou chamar a mulher da vela Vou chamar a gente Vou chamar a mulher da vela Estão de cara, só no proporção Violência, violência, violência Estão de cara, resta no mundo No proporção, no proporção Só no proporção, no proporção Só no proporção, no proporção Só no proporção, no proporção Se mora aí Esse ano eu vou fazer tudo diferente Sim, para a mulher da vela Está�iva, ó, com a gente Esse ano eu vou fazer tudo diferente Vou chamar a mulher da vela Estáà sorcer de violência Lo qu ma, do bi omensado Na multa de cara, quem tá passando No proporção, no proporção Violência, violência A mulher da vela Na multa de cara, quem tá passando No pool, so dialect, no proporção Valeu Sandrinho!